Vou te, vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Pra levar uma sarrada, pra levar uma sarrada E se você passar, o c*** te pega Men, novinha, sarrada, pereleca Pula, senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Pula, senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o peru aí Vou te pegar, vou rasgar pra buceta, buzbo de teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar pra buceta, buzbo de teu negócio tudinho Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Trabalha com a boca chupando todos moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Trabalha com a boca chupando todos moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Pra levar uma sarrada, pra levar uma sarrada E se você passar, o c*** te pega Vem novinha, sarrada, perereca Tu lá, senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Tu lá, senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Hoje aqui no baile o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o peru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, 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 buceta Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Trabalha com a boca chupando todos moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Trabalha com a boca chupando todos moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Gosta de sentar e adora fazer um boquete Tchau, tchau.